Vamos avançar, vamos trazer um vídeo aqui, pessoal. Agora é um vídeo que eu achei muito bom e muito interessante de trazer para o debate, que é o Rubens Requião, ex-senador, ex-governador do Paraná, hoje filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores do Paraná, mas com muito pouca interferência, pelo que eu tenho observado aí, dentro dos debates internos, inclusive, do PT e muito mais no governo Lula. O Requião trouxe um vídeo aqui que tem seis minutos, eu recomendo que todos assistam, é muito bom, questionando a soberania da política do governo Lula e trazendo as questões da Petrobras, da Eletrobras e de outras empresas fundamentais à soberania do país. Então vamos ouvir aqui o Rubens Requião. Minha gente, é preciso que persistamos na crítica forte e construtiva em relação ao nosso governo. Nós fomos à rua, nós mexemos no Brasil para derrotar o liberalismo econômico, derrotar o Bolsonaro, a política do Guedes, mas nós temos que fazer a crítica. E sobre a crítica devemos insistir no fato de que os nossos erros devem ser chamados de experiência, para que não sejam repetidos. Eu vi no Twitter agora há pouco o nosso presidente Lula proclamar com força de que a Vale do Rio Doce não é dona do Brasil. Toda força para o presidente. A Vale do Rio Doce tem praticamente a concessão da mineração no país inteiro e está na mão agora das multinacionais através de uma doação. Mas eu vou chegar aí. Eu quero começar pelo momento em que o governo federal, do nosso presidente Lula, colocou ações da Petrobras à venda. Nesse momento, o presidente do BNDES era o Carlos Lessa, o vice-presidente do Dark Costa. E o Lessa me liga e diz, Requião, o presidente da República e o presidente da Petrobras colocam as ações à venda. Nós podemos perder a empresa. O BNDES tem condição hoje de comprar todas essas empresas e manter a Petrobras na mão do Brasil, dos brasileiros, subordinada aos interesses do nosso país e da nossa gente. Eu disse, o que você vai fazer, Lessa? Eu vou comunicar isso ao governo federal. Ele comunicou. E foi proibido de comprar as ações da Petrobras com dinheiro disponível no BNDES pelos ministros. Manteiga, Meirelles, Furlan, aquela gente toda. Não comprou. E a Petrobras está nessa situação que nós vemos hoje. Está na mão dos interesses que não somos brasileiros e o governo tem que passar a conversa maior que vai baixar o preço da gasolina e tudo mais. Mas só para vocês entenderem a falsidade da propaganda da Petrobras colocada no mercado, no nosso mercado visual, o preço de um litro de diesel custa mais ou menos um real. Na bomba nós estamos pagando seis e pouco. Não tem cabimento isso. Mesma coisa para a gasolina, o mesmo preço. Um real, um e dez, um ou outro, a gasolina ou o diesel. Mas vamos lá. Não conseguimos manter a Petrobras na mão do povo brasileiro porque o nosso governo proibiu o Lessa e o Dark de tomarem essa atitude. Posteriormente, o Lessa me ligou. Eu era muito amigo do Carlos Bessa. Grande economista, um brasileiro maravilhoso. Requião colocaram à venda as ações da Varda do Rio Doce, as ações dos funcionários. E se a Mitsui, que está querendo comprar essas ações, ficar com 25%, ela terá poder de veto. Isso tira a Varda do Rio Doce das mãos do nosso governo. Nós podemos, o BNDES pode comprar. Se você vai consultar o governo, ele diz, Requi, eu não vou consultar. Eu vou comprar. E comprou as ações. As ações da Varda do Rio Doce, então, uma boa parte delas ficaram na mão do BNDES. Posteriormente, no governo do Bolsonaro, essas ações foram vendidas. E a Varda do Rio Doce foi transformada em uma corporação. Isso foi saudado em prós e versos pela direita brasileira. Mila Eleição soltou foguetes no seu programa. Segundo, eu lembro, se não me falha a memória. Minha gente, transformaram, então, a Varda do Rio Doce em corporação. Uma doação para o capital internacional. Não foi nenhuma venda. Foi uma doação dos minérios do Brasil inteiro. Então, vocês vejam o que está acontecendo. A mesma coisa com a Eletrobras. Foi transformada também em uma corporação. O Brasil perdeu o controle. E quando você vê o discurso forte, o grito forte do meu amigo Lula, você vê o ministro das Minas e Energia dizer que está consolidada a venda de Eletrobras. São erros que têm que ser transformados em experiência para não serem repetidas. O governo tem que tomar uma atitude firme. O Lula tem que assumir um discurso forte de crescimento do Brasil, uma proposta nacional. Então, temos que reverter esse processo. O México, agora, estatizou uma boa parte das suas hidrelétricas. A França estatizou todo o sistema de geração de energia. A Alemanha também, a Espanha também. Nós estamos, na contramão, nós estamos fazendo a mesma coisa que o Milley quer fazer na Argentina. Se bate no Milley. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa, apesar do discurso forte do Lula. Minha gente, a crítica tem que ser feita. Os nossos erros têm que ser reconhecidos e transformados em experiência para que não sejam repetidos. Eu estou filiado ao PT. Entrei no PT para ajudar o Lula a derrotar a direita, o liberalismo, esse erro do liberalismo. Eu fui presidente do Parlamento Europeu, do Latino-Americano, e eu vi o que o liberalismo fez de estrago no mundo. A destruição da Grécia e de tudo mais. Então, eu tenho a obrigação de levantar essas questões para vocês. Mas, estou sozinho nisso. Não tenho um grito no Congresso Nacional. O pessoal agora está no momento de apoiar para conseguir um carguinho aqui, um carguinho ali. Um favorzinho aqui, um favorzinho ali. A sacralização do governo. O governo da frente da desesperança está se tornando, minha gente. É isso que eu podia dizer a vocês, levantar essa questão. Alguém pensa como eu, se manifeste. Eu estou me expressando aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Um abração do Requião, minha gente. Muito boa essa crítica aí do Requião. Eu concordo plenamente com o Requião. Temos muitas divergências, eu e o Requião, ideológicas e políticos. Mas, nesse ponto, o Requião tem toda razão. O Requião é um cara nacionalista, extremamente nacionalista, anti-imperialista também. Então, é um quadro que a gente, sim, tem que se aproximar e tem que ter afinidades. Embora eu tenha várias divergências, sou um marxista, tenho outra concepção. Tenho uma concepção de revolução brasileira e não de nacionalismo. Mas, é claro que uma política nacionalista é muito mais interessante ao Brasil e aos interesses do povo trabalhador brasileiro do que essa política entreguista que está aí em voga. Aplicada por Fernando Henrique, por Lula, por Bolsonaro, por Temer e por Bolsonaro, finalmente. É claro que Lula e Bolsonaro não fazem o mesmo governo. Não é a mesma coisa. Mas, na macro política, é sim. As consequências são as mesmas. A entrega do patrimônio público brasileiro, Lula prometeu em campanha reverter, por exemplo, as contrarreformas previdenciária e trabalhista, reverter a privatização da Eletrobras, e está aí, como o Requião trouxe no vídeo, a privatização da Eletrobras definitivamente consolidada. definitivamente consolidada, a entrega da Petrobras, da Eletrobras, desculpe. E a Petrobras, temos aí alguns suspiros, investimento na refinaria Abreu Lima, a não concretização de processos de privatização de algumas refinarias que estavam em curso, e este governo freou e acabou com os processos, mas a reestatização da companhia, que deveria ser a política de um governo popular, a reestatização total da Petrobras, a atuação na distribuição de combustíveis, isso não se fala, isso não se cogita e dificilmente nós teremos aí no horizonte. Então, esta crítica que o Requião faz é extremamente pertinente, nós precisamos dar voz a ela, reverberar essa crítica, e tentar, de alguma forma, ela vá adiante. Outro ponto interessante que o Requião traz é essa questão dessa ditadura eleitoreira, dessas alianças espúrias com uma direita liberal e até às vezes com uma extrema direita, como é o caso do Partido PP, do Arthur Lira. Estamos aliados ao Arthur Lira, ao Partido do Arthur Lira, não é a figura do Arthur Lira, é o Partido do Arthur Lira, que é o PP, que é o partido mais reacionário, mais reacionário da política brasileira, é o partido dos latifundiários, o PP. E o nosso governo está aliado com isso. E esse discurso de que não há conjuntura política no Congresso, de que se colocar no Congresso nós vamos perder, esse é um discurso fácil, fácil para iludir a população. Porque é preciso, sim, que se estabeleça o confronto em todas as searas, inclusive no Parlamento. Nós precisamos estabelecer o confronto dentro do Parlamento, fazer as propostas e jogar na opinião pública quem é a favor do quê. Quem é a favor de uma Petrobras, de uma Eletrobras estatizadas? Nós, da esquerda. Então vamos jogar isso ao Congresso e vamos deixar com que a direita e a extrema-direita mostrem para o povo brasileiro que são a favor da entrega dessas empresas, da entrega do nosso patrimônio e de nossas riquezas. E demonstrar ao povo trabalhador que a entrega dessas riquezas é que faz com que diminuam o seu poder aquisitivo, que diminuam os seus salários, que diminuam as suas conquistas. São frutos dessa entrega do patrimônio brasileiro. Então, assim, aplaudindo o Requião, trazendo aqui o vídeo para repercutir, para referendar o que o Requião vem dizendo e para nos filiar aí a esta crítica que ele faz. E aí E aí E aí E aí E aí